Fala galera, tudo bem aqui? Eu falo o Wally e bom, vamos dormir aqui, né? Pra continuar com a montagem do carro, certo? E o bêbado tá me ligando, quer aposentar quanto que é o bêbado? Tá, por essa eu não esperava, tá galera? Eu achei que o bêbado ia demorar mais tempo pra ligar, mas então vamos lá, buscar o bêbado. Por que não? Deixa eu acender só a luz aqui e depois a gente continua o carro de volta, beleza? Então vamos lá. Bom galera, segredinho de novo, liga aqui, posiciona. Eu acho que ficou muito mais bonito depois da atualização, olha só, que legal. Vamos então pegar aqui, tirar o freio de mão. Já era pra luz ter apagado. Beleza. Vamos lá, devagarinho. O correto, né galera, é a gente dirigir com a lâmpada, a luz baixa, não o farol baixo, não o farol alto. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Vamos lá, gente. Eu só não sou bom ainda em virar em 90 graus, eu já percebi que vira demais. Chegamos aqui, vamos ver o bêbado. Você aperta a embreagem e o carro solta. Opa! E morreu o bêbado! que coisa bonita sem camiseta o trem tá louco bom galera eu não sei se era uma boa eu vou abastecer é é bom eu abastecer eu vou voltar lá e vou abastecer o carro eu sou meio louco de ver legal que parece que houve um raio eu não sei se vai alcançar desligo o carro tiro o cinto bomba seu seu carro onde é que tá está longe eu vou ter que eu vou ter que manobrar o carro de volta bom eu volto o período paga então assim não é uma perda de dinheiro total bom eu não vou desligar o carro de volta vamos abastecer assim não é não é uma boa eu não sei se o carro explode na verdade mas vamos abastecer se eu não me engano não vou conseguir pegar não vou conseguir abastecer mas nós temos um truque galera vocês vem aqui se tiver o bar fundo aberto também não está aberto droga então sabe o que vocês fazem infelizmente vamos embora eu não lembro se tem como entrar galera mas bom já que não está dando para abastecer perda de tempo vamos ver se eu consigo ir qualquer coisa eu volto de me falaram me falaram que a gente tem um tanque de tanque de diesel igual aquele tanque que a gente encheu de igual a gente encheu aquele tanque de gasolina também deve ter deve não tem tanque de de diesel então eu vou lembrar eu vou lembrar não eu vou descobrir onde fica esse tanque para pegar eu acho que a gente só vai conseguir ir na casa do do bêbado mas eu vou conseguir eu acho que a gente vai conseguir ir na casa do bêbado mas talvez não consegue mais voltar para a cidade então a gente vai precisar do galão eu venho de moto quero ver isso essa é a minha casa eu já conheço a casa vamos entrar aqui eu não sei porque a luz não apagou onde é que apaga aqui valeu 66 mk tá bom acho que paga o combustível e vamos voltar para casa agora ai 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 eu não sabia que aqui não era rua pronto é cara bom agora vamos voltar para casa né fazer o que e infelizmente eu estou com infelizmente não eu estou com sono ainda um pouquinho né estou com sede vamos chegar lá antes da morte morrer de sede e bom a gente continua ai galera a montagem do Matsuma certo galera o que falta agora é o motor galera então o motor eu pretendo montar ele de uma vez eu não vou montar metade de um vídeo metade do outro é o que eu não sei o que vocês acham eu vou ver também o tamanho do vídeo que vai ficar ahn galera eu gostaria muito que vocês apoiassem eu sei que eu estou insistindo nisso nesses últimos vídeos ai mas assim estou me dedicando também acho que eu mereço o apoio de vocês e seria muito bom assim ver reconhecimento sabe acho que os caras arrumam né você te bug vai melhorando tá aqui a gente já arrumou a sua primeira vira o carro e é só desligar ó já temos com pouca pouco combustível triste ahn bom galera então é isso eu vou ficando por aqui deixa eu fechar essa porta aqui sabe o que eu pensei galera não sei o que vocês acham ah eu deixo eu beber água antes que eu morra aí aí dá ruim né vamos tomar uma cervejinha tomar uma gelada ahn então eu percebi eu percebi o seguinte não eu acho que eu vou pegar aquela lanterna galera e colocar na frente do carro e iluminar quando eu precisar ahn beleza logo de manhã uma cervejinha né vou dar uma urinada ó ó meu Deus tá e nós já temos cinco fossas aí pra limpar tá beleza ó completamos em um vídeo já bastante coisa eu vou pegar esse aqui galera ó e colocar aqui na frente pra quando eu precisar eu iluminar internamente o carro pronto fica de boa vamos apagar a luz pra economizar energia isso aqui ficou acesa a noite inteira até eu buscar o bêbado ah bêbado filho da mãe bom vai faltar galera então o motor a gente continua no próximo vídeo não esqueça de deixar o like muito obrigado por ter assistido é isso aí valeu falou e aí 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 e aí